Vamos conversar com o deputado de quinto mandato, o Bunyarroda, que já foi secretário de governo e atualmente está na Assembleia. Deputado, o turismo do Ceará parece que agora vai melhorar. O Camilo lança aí um pacote receptivo para o Estado. Como é que o senhor recebe essa informação? Ontem teve um jogo aqui, o senhor notou que tinha pessoas de outros estados para assistir esse evento? Sem dúvida nenhuma. Um evento como aquele, um jogo de eliminatória, é uma partida que traz pessoas de vários cantos do Brasil. Basta ver o grande número de bandeiras de outros estados que tinham nas arquibancadas do Castelão até a noite. Então, sem dúvida nenhuma, o Ceará, qualquer coisa que o Ceará faça minimamente, vai chamar a atenção do nosso país. É um estado absolutamente espetacular, que tem belezas naturais, pós-sagradas no mundo. E, portanto, qualquer pequena iniciativa, rapidamente você sente isso na presença dos turistas brasileiros e estrangeiros aqui no nosso estado. Esse Ram Datã, Dalatã, seria viável ao Estado do Ceará? Eu acho que sim. Aliás, nós somos o estado mais bem preparado, com pujança para poder receber o Ram Datã. Fortaleza é a quinta maior capital do país. Nós estamos aqui em uma linha reta para a Europa, para os Estados Unidos, para a África. Além de ser uma cidade absolutamente espetacular, Fortaleza tem o que oferecer para esse trânsito de turistas que vão começar a passar mais ainda na eventualidade de nós contarmos aí com a consolidação do Ram Datã. Mesmo com o Fortaleza ser a cidade mais violenta do Brasil, você acha que pode dar uma melhorada nessa questão? Eu acho que essa questão da violência urbana é uma coisa que é uma polêmica, que você já viu falar de Recife sobre isso. Você já viu falar de outras cidades do Nordeste, do Rio, do São Paulo. É um indicador que tem que ser sempre olhado pelas autoridades nacionais e estaduais, porque segurança pública é uma coisa que bate a nossa porta todos os dias, é um tema recorrente, está na ordem do dia todas as semanas. E, portanto, precisa da devida atenção dos governos estaduais e do governo federal para esse combate, o combate efetivo ao crime organizado e à criminalidade nas cidades brasileiras. Mas não acredito que isso possa fazer com que a gente perca, porque a cidade de Recife era a cidade até ontem. E essa, sim, detinha o título da cidade mais violenta do país. Então, isso pode ser apenas uma questão numérica de sazonalidade, e, portanto, até porque o governador Camilo Santana tem tomado grandes iniciativas aqui na segurança pública do nosso estado, e, portanto, eu tenho certeza que esse critério é mais importante para o nosso dia a dia do que para essa escolha da questão de onde vai ficar o hub da TAM. A segurança pública é importante, todos os dias nós estamos tratando ela. Aqui na Assembleia há discussão, há debate sobre isso, porque isso é uma coisa que bate, nos assusta a todo momento, mas a todas as grandes cidades brasileiras. Mas, nessa questão da TAM, eu acho que isso não será o ponto de que vá desequilibrar para A ou para B.